Oi gente, tudo bem? Eu gostaria de dizer que hoje eu acabei de terminar o maior vídeo que eu já fiz na minha vida Esse vídeo tem mais ou menos a duração de uma hora Ele vai falar sobre os principais macetes, truques e musiquinhas da Química 1 A Química 1, pra quem não sabe, é um apanhado da Química inicial, aquela Química geral E aí tem várias matérias Misturas Separação de misturas Oxidação e redução Ajuste de coeficientes Teorias modernas de ácido base Inorgânica Ácidos, bases, sais, óxidos Reações inorgânicas E tipos de reações E gases Só que antes de mais nada, eu gostaria de indicar aqui pra vocês, já nesse vídeo Um canal no YouTube que é muito especial pra mim Que é chamado Trips do Germano Esse canal Trips do Germano vai estar na descrição aqui do vídeo Cara, e acessa lá O cara é muito bom e ele tem dicas formidáveis sobre vários lugares que ele já viajou e já conheceu Então vai lá, confere os vídeos dele, cara, porque o cara é muito parceiro Tanto que eu conheci ele em Nova York, na escola que a gente estudava juntos lá E ele fez várias tomadas dos lugares que a gente visitou lá por Nova York Até tem uma curiosidade Que tem um quadro aqui no meu canal do YouTube Que se chama Catalizador do Amor E eu fiz o Catalizador do Amor com ele E aí, conforme a gente foi conversando Eu fui dizendo pra ele Cara, é muito fácil fazer vídeo pro YouTube E aí o que ele fez? Começou a gravar os vídeos Cara, isso é um grande orgulho pra mim E na verdade eu digo que eu criei um monstro Porque eu tenho certeza que ele vai bombar muito no YouTube Então confere os vídeos dele, cara, vale muito a pena, tá? Tanto que é que eu ensinei a ele mexer num programa que a gente faz os vídeos Que é o iMovie E hoje em dia ele me dá dicas do que ele tá fazendo no iMovie Que são coisas que eu nunca tinha mexido E ele tá me dando essas dicas, cara Então o cara manja bem, a edição dele é muito boa Confere os vídeos dele aí, tá? Inclusive você pode conversar com ele pelo Instagram, tá? Eu vou deixar o Instagram dele aqui E você vai lá e interage com ele, cara Dá umas dicas pra ele também Depois me dá o feedback pra ver se você gostou ou não O que tu achou do cara, beleza? Tá, então agora sim nós vamos pro nosso vídeo Que é o maior vídeo que eu já fiz na minha vida sobre química Que é a química geral, inorgânica e tudo mais Vamos lá Primeiramente eu gostaria de dizer que esse vídeo não foi ideia minha Eu não teria condições de ter uma ideia tão boa assim A ideia é de um aluno de Itajaí O nome dele é Caio Baldan Sateles Eu vou deixar o Instagram dele aqui Se você quiser agradecer pra ele depois E tem mais, se você quiser me agradecer Ou quiser dar mais dicas ou alguma coisa assim Eu vou deixar as minhas redes sociais na descrição Então eu vou deixar ali o meu Insta, Facebook, Twitter e tudo mais, ok? Se você quiser me dar dicas de vídeo também Envolvendo química ou não envolvendo química Sempre vai ser muito bem aceita e eu vou sempre tentar fazer na medida do possível Galera, então antes de mais nada também eu gostaria de agradecer as turmas que participaram desse vídeo Eu gostaria de agradecer as turmas de Balneário Camboriú, de Itajaí e de Cachias do Sul Sem essas turmas esse vídeo também não seria possível Porque tem sete musiquinhas E as musiquinhas eu cantando não teria a menor graça Então, gente, muito obrigado Esse vídeo é pra vocês Espero que os aproveitem E desde já, já deixa o seu like aqui, tá? Se você não tá inscrito, por favor se inscreva O like é muito importante, sério Porque daí eu consigo fazer mais trabalho pra vocês E fica um círculo vicioso Ok? Obrigado, gente Aproveitem Primeiramente, o que você deve saber é que esse é um gráfico de substância Então repara que o ponto de fusão e o ponto de ebulição Eles estão constantes Quer dizer que a temperatura durante a fusão e a ebulição não variam Até no caso da substância que é o Mercúrio Mas não precisava saber qual é a substância Apenas reconhecer que esse é um gráfico de substância Agora vamos pra um gráfico de misturas Na verdade, esse gráfico, ele é o gráfico de substâncias antigo Só que com dois riscos vermelhos Que representam a variação da temperatura conforme o tempo Quer dizer que durante a fusão e durante a ebulição A temperatura não ficou constante Não ficou ali em menos 39 Ela variou um pouquinho E a ebulição também Ela deu uma variada Esse é o gráfico característico de mistura O de risquinhos vermelhos Bom, o nosso macete é Zebu-Eufu São duas misturas especiais Por que especiais? Porque elas não variam a temperatura como as outras misturas E recebem nomes especiais por causa disso A mistura Zebu quer dizer que é a mistura aseutrópica E ela tem ponto de ebulição constante E a mistura Eufu é a mistura eutética com ponto de fusão constante Só para deixar um pouquinho mais completo Eu coloquei um gráfico aqui para você reconhecer Que é o gráfico da mistura aseutrópica Repare que nesse gráfico apenas a temperatura de ebulição fica constante A difusão varia A difusão varia Então como a gente já tinha comentado antes Zeutrópica e a abolição constante Esse é o nosso truque Eu vou mostrar o outro gráfico Aproveita e já anota um exemplo de mistura zeutrópica Que é quando a gente tem uma mistura de água e álcool E é 96% de álcool Então a gente diz que é o álcool 96% Esse é o principal exemplo de mistura zeutrópica Eis o gráfico da mistura eutética Lembrando que isso é uma mistura Assim como a zeutrópica E essa mistura é especial Porque ela tem um ponto de fusão constante Agora você pode reparar bem no gráfico Que o ponto de fusão ali está constante E lá em cima a gente não tem um ponto de ebulição A gente tem um intervalo de ebulição Então isso é característica de uma mistura eutética Fusão constante Por isso que a gente diz eu fu Então relembrando zebu eu fu Bom, em separação de misturas A gente tem um truque Porque existe na verdade Sei lá, 25, 30 tipos de separação de misturas E mesmo assim pode cair um ou outro lá Que ninguém nunca viu, por exemplo Como cromatografia Ou flotação Então o que acontece? A separação de misturas Ela tem quatro separações Que caem muito, muito na prova Que 90% das questões De separação de misturas São essas quatro E a gente tem esse esqueminha Para deixar tudo muito claro Por exemplo Tu sempre vai começar Separando mistura heterogênea Tá vendo a ordem da flecha ali? Então se eu tiver água Álcool e areia Eu retiro primeiro a areia Para depois retirar o álcool e a água Então sempre eu tiro a parte heterogênea E aí qual parte heterogênea eu tiro primeiro? Sempre o sólido insolúvel Depois o líquido insolúvel Para líquidos A gente costuma usar a palavra emissíveis Então olha só A mistura heterogênea Se ela for feita com um sólido insolúvel Eu uso filtração A mistura heterogênea Se for de dois líquidos A gente usa decantação Claro que poderia Separar sólido líquido Por decantação também Tipo areia e água Só que demora muito tempo E o mais ideal é filtrar Que daí é muito rápido Repara que as misturas homogêneas Sólido líquido e líquido líquido A gente separa por destilação Então primeiramente A mistura tem que ser homogênea Para eu poder usar a destilação E aí se eu quiser tirar um sólido solúvel Eu uso a destilação simples Mas é fácil de lembrar Sólido Solúvel Simples Está vendo os três S? Sólido Solúvel Simples Sólido Solúvel Simples E agora se for dois líquidos Eu uso a destilação fracionada Por exemplo Água e álcool Retirar por destilação fracionada Mas eu vou te dar uns exemplos agora Para tentar deixar Esse esquema E essa ordem De separação mais clara Ok? Ó Exemplo número um Existe uma mistura de água Areia Óleo E sal de cozinha Qual deles eu vou te dar primeiro? A areia Porque é a parte heterogênea E sólida E como é que eu tiro um sólido insolúvel? Filtração Depois eu retiro o óleo Que é a parte heterogênea Só que como é líquido e líquido Eu retiro o óleo Da água e do sal Por decantação E por último Eu retiro um sólido solúvel Que é o sal de cozinha na água E aí é o processo de destilação Simples Porque é um sólido Solúvel Vamos para mais um exemplo? Exemplo número dois Se eu tiver água Limalha de ferro Gasolina Acetona Sal de cozinha E álcool Nossa A Ronsoni põe mais coisa misturado Não acho que essas aí está bom Quer ver? A gente consegue matar Pelos nossos quatro processos Dá uma olhada Quem que eu vou começar retirando primeiro? A parte heterogênea E aí a parte heterogênea É a limalha de ferro Que não se dissolve na água E a gasolina Agora como é que eu vou tirar primeiro Limalha de ferro? Eu vou tirar por filtração Porque é um sólido Porque é um sólido insolúvel Nesses líquidos aí Depois eu tiro a gasolina Por decantação Se você estivesse perguntando O que que é a limalha de ferro? É aquele pozinho, tá? Ferro Ou estivesse perguntando ainda Ah, mas não poderia ser por Separação magnética Mas cara, imagina o seguinte Tu vai ter O ferro lá embaixo Da água Embaixo da gasolina Então o ímã não vai ter ação suficiente Para puxar o ferro lá de baixo Então nesse caso é filtração mesmo Porque a gente tira um sólido insolúvel assim Depois decantação Gasolina Porque é líquido Inmissíveis, né? E agora Entre tirar o sal de cozinha Acetona E álcool Vai sair o sal de cozinha primeiro Porque eu tiro todos os outros líquidos E vou deixar o sal Isso é destilação simples E essa é a ordem que recomenda-se fazer, tá? Depois da destilação fracionada Vai retirar acetona Álcool e água Dos três líquidos inmissíveis, tá? Só por curiosidade A acetona sai antes Em 56 graus Celsius Depois sai o álcool Conforme tu vai aumentar a temperatura, né? O álcool vai sair a 78 graus Celsius E a água só sairá Se você aquecer até 100 graus Celsius Ok, galera? Bom, um dos macetes mais conhecidos que tem É pra oxidação e redução Então, é muito fácil você pensar em Porto Alegre POA POA é a abreviação de Porto Alegre, tá? Pra quem viaja bastante de avião Deve saber disso Assim como FLN, né? De Floripa Chaps, com X, né? De Chapecó E o que acontece? Esse POA quer dizer Perde elétrons, oxidação, aumento nox Então, de novo Perde elétrons, oxidação, aumento nox Se você sabe esse Consequentemente, você sabe quem sofre redução Mas pode simplesmente usar um RE bem grande E esse RE bem grande Significa Recebe elétrons, redução, reduz nox De novo Recebe elétrons, redução, reduz nox Bom, agora começa o método das tentativas Para coeficientes de reações químicas Dá uma olhada aqui Os coeficientes são aqueles números que estão em azul E esses números em azul Às vezes quando a questão pede para você colocar eles ali Então, quando a questão é um pouco mais difícil Você vai ter que usar o método Redox Que é usando aquele POA lá Que é oxidação e o RE que é redução Esse método é quando não tem oxidação e redução Aí você usa a regra do macho Você só segue o macho que aqui vai dar certo, tudo bem? Então, o que acontece? O que quer dizer macho? Antes que você pense bobagem, né? Macho quer dizer metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio Então, você começa balanceando os metais primeiro Nessa reação, o único metal que está ali é o alumínio Então, tem que ter dois alumínios de cada lado Antes da flecha, dois alumínios Depois da flecha, dois alumínios também É por isso que foi colocado o número 2 em azul Na frente do primeiro alumínio Depois você vai para os ametais Claro que carbono, hidrogênio e oxigênio são ametais Só que você pega os ametais que não são carbono, hidrogênio e oxigênio Por exemplo, dá uma olhada no enxofre O enxofre tem 3 no seu lado direito Dá para ver que entre parênteses ali, está vendo? 3 S, 3 enxofres Então, do outro lado, eu coloco o número 3 Porque esse número 3 ali quer dizer que vai ter 3 enxofres Depois disso, a nossa equação aqui não tem carbono Então, você vai para o hidrogênio Então, só conta os hidrogênios comigo no lado esquerdo A primeira substância aqui tem 6 hidrogênios A segunda tem 6, então o total dá 12 E por isso, eu coloco o número 6 ali na frente da água Para ficar 12 hidrogênios Geralmente, o oxigênio serve só para conferência Para ver se deu tudo certo Oxigênio, antes da flecha Ali na primeira substância, você tem 2 vezes 3 Que dá 6 oxigênios Na segunda substância, você tem 3 vezes 4 Que dá 12 oxigênios E 6 mais 12 tem um total de 18 oxigênios Depois da flecha, você tem 4 vezes 3 Que dá 12 oxigênios E mais 6 oxigênios da água Então, você tem 12 mais 6, 18 Como tem 18 oxigênios 18 de um lado, 18 do outro O oxigênio fechou e a equação está correta Gente, esse é um método que geralmente o pessoal não gosta Porque é um método algébrico E nele envolve equações para resolver Os coeficientes da equação química Então, o que acontece? Geralmente, o pessoal vai achar umas 4 equações E aí, como tem 5 variáveis Eles vão tentar substituir E não vão conseguir Então, a gente tem um truque para esse Que ele é fantástico O truque consiste simplesmente Em escolher uma das variáveis Em dizer que essa variável é 4 4 é o nosso número mágico Claro, se depois dá para dividir Todos os coeficientes por 2 Ou por 4 mesmo Você vai dividir Mas, geralmente, 4 é o número que sempre dá certo Então, escolha o coeficiente Aliás, incógnitas X, Y, Z, W, K Que seja mais fácil E dá um número 4 para eles Pronto, vai ter os menores números inteiros A não ser que depois dê para dividir Tá, deixa eu explicar então um pouquinho desse método Para não ficar só o truque jogado O que acontece? Está vendo o carbono antes da flecha? Tem 3 vezes X Então, a gente diz que isso é 3X Carbono depois da flecha é Y Está vendo o hidrogênio? Ele tem 5 vezes X 5X E depois da flecha, ele tem Z 2 hidrogênios na água Então, Z vezes 2 Vai dar 2Z Então, hidrogênios Antes da flecha 5X Depois da flecha 2Z Se você pegar, por exemplo, o nitrogênio Ele tem 3X 3, por causa do parênteses ali Que o nitrogênio está dentro E X, que é multiplicado lá na frente E do outro lado Eu tenho N2 Só que na frente tem um W Por isso fica 2W Então, nitrogênio 3X igual a 2W Aí, você vai montar essas quatro equações Inclusive a do oxigênio Você pode olhar E vai dizer que o X É o nosso número mágico É igual a 4 Então, se o X é igual a 4 Repare que pela equação amarela Ali do carbono O Y vale 12 Se o X é 4 Eu consigo achar o Z verde ali Do hidrogênio Que é 10 E depois o nitrogênio Que é 6 W, né? W é 6 Pela equação do nitrogênio E ainda eu tenho como achar O coeficiente ainda 1 Que é do oxigênio lá Então, com esse truque Até fica fácil resolver uma questão De coeficientes pelo método algébrico Não acham? Em teorias modernas Eu tenho umas dicas muito boas Então, nós vamos começar primeiro Com uma comparação Para você saber quais são as teorias modernas Eu gosto muito de fazer essa tabela no quadro Porque geralmente o pessoal sabe Que o ácido antigo Aquele tipo HCl H2SO4, né? Que é o ácido clorídrico O ácido sulfúrico Eles tem um H na frente E para ser um ácido antigo Que é a teoria antiga De Arrhenius Que você está enxergando Ele tem que liberar o H+. Então, se você já sabe Que o ácido libera o H+, Você já conhece a teoria protônica Que é a de Brunsa de Loure Porque ela é igual A única diferença é que Arrhenius Vai liberar o H+, na água E Brunsa de Loure Pode liberar o H+, em qualquer situação Agora, pensa comigo Se tem a teoria protônica Existe a teoria eletrônica também E a teoria eletrônica é de Lewis Lewis eletrônica Eletrônica Lewis Então, como é o contrário Tu vai dizer o contrário também Então, olha só a primeira linha Ou melhor, a segunda linha da tabela, né? Quem que é o ácido? O que libera H+, na água O que libera H+, E aí, para a teoria eletrônica Tu inverte Em vez de libera, recebe E em vez de próton, H+, São elétrons E aí, se tu decorar essa linha Tu consegue deduzir a linha de baixo Então, para Arrhenius O ácido libera H+, A base libera o H-, Que é a hidroxila Brunsa de Loure Se tu já sabe que ele libera H+, Já do Arrhenius A base é que recebe H+, E para Lewis Como tu inverte tudo, né? Libera H+, libera H+, Recebe elétrons A base é que dou elétrons Como fazer uma questão de par conjugado De Brunsa de Loure Muito rápido Claro, tu pode aplicar as teorias Ver quem deu hidrogênio Quem recebeu hidrogênio O H+, né? Que é o próton Que é o hidroxônio Só que tu também pode fazer muito rápido Assim, ó Primeiro tu acha o par conjugado Dica do Rossoni aqui São os mais parecidos Par conjugados Par Parecidos E aí tem mais Aquele que tiver mais hidrogênio É o ácido Ou que tiver menos hidrogênio É a base Por exemplo Pega o par conjugado vermelho Ali, por exemplo Tá? Ali é o PC vermelho Os mais parecidos Pra mim é muito lógico isso Espero que pra você também seja, né? É o F- Com HF Então se o par conjugado É o F- E o HF Quem tem mais hidrogênio É o HF Portanto ele é o ácido De Bronses-Lowry E o F- É a base de Bronses-Lowry Agora o que acontece? Existe o par conjugado Laranja Dá uma olhada No par conjugado Laranja Eu tenho o HCO3 Que é o bicarbonato E o CO3 Que é o carbonato Então quem tem mais hidrogênio É o ácido Que no caso é o bicarbonato E quem tem menos hidrogênio É a base A teoria eletrônica De Lewis Também tem uma dica Muito boa Porque as vezes Fica muito ruim Tu enxergar Quem tem o par de elétrons Sobrando Quem não tem Então se você se atrapalha Com isso Tu pode literalmente Fazer o NOX Do átomo central Cara NOX é uma matéria básica Geralmente os alunos Conseguem fazer Então Se tu tiver duas substâncias Sempre são reagentes Tá? A teoria de Lewis Não classifica o produto Que nem a de Bronses-Lowry Então a de Lewis sim Então o que acontece? Eu tenho o alumínio Por exemplo E o cloro Na primeira reação O alumínio Tem um NOX fixo Que ele é sempre uma estresse E o cloro Dá pra ver Pela carga dele Ali Que é a carga do íon Que ele é menos um Então portanto Aquele cara Que tiver NOX positivo Ou sempre o maior NOX Nesse caso Vai ser o ácido Ele tem a tendência De receber elétrons E aquele que tem um NOX negativo Geralmente o menor NOX Ele vai ser a base Porque tem a tendência De doar esses elétrons Repara que na segunda reação A gente acontece isso de novo O nitrogênio da amônia NH3 Ele é menos 3 O NOX dele E o boro Do floreto de boro Ele é mais 3 Portanto o boro Que tem NOX mais 3 É o ácido E o nitrogênio Que tem NOX menos 3 É a base Bom A volatilidade dos ácidos Ela é importante Para definir algumas coisas Por exemplo Reações químicas Onde o produto volátil Se ele for formado A reação de dupla troca ocorre Então resumindo Essa tabela é importante E seria legal você saber Algumas coisas Só que fica ruim De decorar isso Por exemplo Os hidrácidos Eles são voláteis Quer dizer Baixo ponto de ebulição Como você tem ali O ácido clorídrico O cianídrico E o sulfídrico Só que além disso Existem outros ácidos oxigenados O nitrose O nítrico E o carbônico E o acético Que estão nos voláteis E fixos Que são aqueles Que tem alto ponto de ebulição Tem o ácido sulfúrico O fosfórico O fosforoso O bórico Então para isso ficar mais rápido E facilitar a sua memorização Faz o seguinte Todos os ácidos inorgânicos Inorgânicos Da química inorgânica Não vale da orgânica Que tem sete átomos Ou mais Eles são ácidos fixos Então se eu somar ali No ácido sulfúrico Que é o primeiro Você vai ver que tem sete átomos Então ele é fixo Alto ponto de ebulição O segundo ali Três hidrogênios Um fósforo Quatro oxigênios Dá oito átomos Então ele é fixo É um dos ácidos Fixos Beleza? Essa matéria É aquelas Que a gente tem uma musiquinha sobre Então presta bem atenção Porque é uma matéria bem difícil E a gente fez uma musiquinha Justamente para tentar facilitar A vida de vocês Que funciona assim O ácido inorgânico Quando ele tem nox O elemento do meio Por exemplo aqui o fósforo Ele tem nox mais cinco Ou mais seis Ele tem a terminação ícone Só para dar um outro exemplo Se o ácido tem a terminação mais quatro Mais três Ele tem a terminação oso Só que nesse caso aqui do fósforo Eu tenho três ácidos E todos eles tem a terminação Ico Porque todos eles tem o nox mais cinco Então o que acontece? São usados prefixos Meta, piro e orto Para diferenciar os ácidos entre eles Por exemplo Metafosfórico é um O pirofosfórico é outro E o ortofosfórico é outro O que acontece? Vamos pegar o ortofosfórico como referência Porque os químicos Eles são espertos Então eles sacaram Que existe uma diferença de água Entre os ácidos Por exemplo Se eu pegar um ácido ortofosfórico E tirar uma molécula de água Dá bem certinho o ácido metafosfórico Outra coisa Se eu pegar dois ácidos orto E tirar uma água Dá um ácido pirofosfórico Você consegue ver essa álgebra? Eu coloquei os exemplos Para vocês embaixo O orto Menos uma água Dando HPO3 Por exemplo 2H3PO4 Que é dois ortofosfórico Se eu tirar uma água Dá o H4P2O7 Porque tinha seis hidrogênios Menos dois hidrogênios da água Ficou com quatro Por isso que é H4 O fósforo não retira nada Quando a gente retira a água E como tem dois vezes quatro Dá oito oxigênios E só foi retirado uma água Acabou dando apenas Retirada de um oxigênio E sobrou sete Esse é o pirofosfórico E apesar de fazer toda essa álgebra Às vezes a gente não consegue Decorar qual é a sequência Do ácido mais hidratado E do ácido menos hidratado Então eu já coloquei na sequência Para vocês O menos hidratado é o metafosfórico Depois é o pirofosfórico E o mais hidratado de todos É o ortofosfórico Para você não esquecer isso A gente tem uma musiquinha Que vai te ajudar a decorar Qual é o ácido E qual é a ordem do grau de hidratação dele Segue agora Bom, só vou dar uma introdução na música Que diz o seguinte O grau de hidratação dos ácidos inorgânicos Você precisa estudar E uma molécula de água Quer dizer, uma molécula de água Você deve retirar Se você retirar uma molécula de água Do orto Dá um meta Como você viu no slide anterior Se você retirar uma molécula de água De duas orto É o piro Então de uma orto É meta De duas É piro Aí vai molequinha Vai molequinha E meta Piroca no morto O que importa é Meta Depois Piro E depois Orto Que é o grau de hidratação E agora com vocês O terceirão De Itajaí do Energia Vai cantar a musiquinha Piroca no morto E agora é vocês cantando com eles Sem olhar a letra da música Tudo bem? Valendo então O grau de hidratação Você precisa estudar Uma molécula de água Você deve retirar De um orto É meta De duas É piro De um orto É meta De duas É piro Pai pra guia Pai pra guia Meta Piroca no morto Meta Piroca no morto Meta Piroca no morto Vai 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 Meta Piroca no morto Meta Piroca no morto Meta Piroca no morto Vai 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 Aê Agora nós vamos aprender A como transformar Anions Em ácidos Geralmente quando você compra Uma tabela periódica Ou se ganha uma tabela periódica Existe uma tabela de ânions Atrás dela E tu vai reparar que os ânions Eles tem três terminações Ito Ato Ou eto Por exemplo O nitrito Tem a terminação ito Carbonato Terminação ato Cloreia Terminação eto Quando a gente transforma Esses ânions em ácidos Isso é muito fácil Porque só coloca um H Na frente Tá vendo isso? E o número de H Inclusive É dado pela carga Que aparece no ânion Por exemplo Nitrito Vira um ácido Com um H na frente Porque é menos um O carbonato Vira um ácido Com dois H na frente Porque ele é menos dois E o cloreto Vira um ácido Com um H na frente Porque ele é menos um O nome deles Também muda Em vez de nitrito Tu vai chamar de ácido Nitroso O carbonato Tu vai chamar de ácido Carbônico E o cloreto Vai chamar de ácido Clorídrico Mas essa terminação Ela vale para todos os ânions E todos os ácidos Toda vez que um ânion Terminar em ito Ele vira oso Se terminar em ato Vira ico Se terminar em eto Vira hídrico É por isso que nós podemos mostrar A seguinte regrinha Mosquito Odioso Timato Tipico Timeto No vidrico A terminação Dos ânions Que também são Dos sais Depois Para transformar em ácidos Sempre o ito Vira oso O ato Vira ico O eto Vira hídrico Então pensa num mosquito Muito chato Tu tem muita raiva dele Tu não consegue dormir É mosquito odioso E o que tu vai fazer com ele Obviamente Tu vai matar ele Então te mato E para evitar Que ele sobreviva Porque quando um sobrevive Mesmo assim Tu vai lá e pica ele Então te mato Tipico E ainda tu vai Colocar ele dentro De um vidrinho Que te mete no Vídrico Ou no vidrico Como tu quiser Então agora Quem vai cantar Essa musiquinha Para vocês Vai ser O terceiro A Do Energia De Balneário Camboriú E agora vocês Vão cantar junto Com os alunos Do Energia De Balneário Camboriú Sem olhar A musiquinha Combinado? Vamos lá então Já que você deve Estar se perguntando Como eu vou decorar Aquela tabela de ânions Que tem atrás De uma tabela periódica Por exemplo Para tu saber O nome dos sais E transformar em ácidos Né A gente tem uma tabela De ânions Muito fácil Se tu cantar ela Do jeito que nós Vamos te mostrar agora Tá Você vai cantar O refrão Que são A partezinha Que é Po-so-no-clo-co Que são os elementos Com os oxigênios Né Aí depois Tu vai cantar O número de oxigênios Que é 4-4-3-3-3 E depois Tu vai cantar A carga deles Porque é muito importante A carga Para fazer os sais E os ácidos Que é 3-2-1-1-2-3 Esse último 3 aqui Gente É só para rimar Tá Aí depois De cantar esse refrão Você vai cantar assim Ó Que PO-4 é o fosfato HPO3 é o fosfito Lembra que esse H aqui É um H não ionizável Que o fosfito tem Porque o PO-3-3 Ele não existe Tá Não é o fosfito O fosfito é esse aqui HPO3 SO4 é sulfato SO3 é sulfito Repara que a carga É a mesma Tá Menos 2 NO3 é nitrato NO2 é nitrito A carga é a mesma Também Menos 1 CO3 é clorato CO2 é clorito A carga é a mesma Menos 1 CO3 é carbonato E o CO2-2 Esse ânion não existe Então nesse momento Você vai erguer a mão E vai balançar o dedinho Tá Fazendo sinal de não Tipo não existe E o carbono não tem nito Só para reforçar a ideia Que só existe o carbonato E não existe o carbonito Então agora com vocês Cantando essa musiquinha O extensivo Do colégio de energia De Balneário Camboriú Poço no cocô Hey, hey, hey Poço no cocô 4, 4 3, 3, 3 3, 2, 1 1, 2, 3 3, 2, 1 1, 2, 3 4, 4 3, 3, 3 PO4 Fosfato HPO3 Fosfito Tá bonito Tá bonito Troco o ato Peluito SO4 Sulfato SO3 Sulfito Tá bonito Tá bonito Troco o ato Peluitos NO3 Nitrato NO2 Nitrito Tá bonito Tá bonito Troco o ato Peluitos CLO3 Clorato CLO2 Clorito Tá bonito Tá bonito Troco o ato Peluitos CO3 Carbonato CO2 Não existe Tá bonito Tá bonito Tá bom Não tem nito Aê Então agora Chegou a vez De vocês Cantarem junto Com eles Sem olhar A letra da música Estão preparados? Valendo POSSO NO COCO POSSO NO COCO E agora vamos tentar decorar uma tabela de cátions Na vez passada foi uma tabela de ânions que são negativos E agora os cátions que são positivos Nós temos cátions que são sempre o mesmo nox Por exemplo, o sódio é sempre mais 1 O cálcio é sempre mais 2 O alumínio é sempre mais 3 Então é legal olhar isso, porque é uma tabela de cátion de nox fixo Esses cátions que eu estou mostrando agora Eles são um pouco mais difíceis Porque são nox que variam Por exemplo, o ferro é mais 2 e mais 3 O cromo é mais 2 e mais 3 O cobalto é mais 2 e mais 3 Então a grande maioria dos nox variáveis são mais 2 e mais 3 Só que a gente tem alguns nox bem difíceis Que não obedecem essa regra de mais 2 e mais 3 Que é o caso do ouro Que é mais 1 e mais 3 É o caso do cobre Que é mais 1 e mais 2 E o caso do chumbo Que é mais 2 e mais 4 Então para lembrar desses três principais Nós vamos escrever eles em ordem alfabética Ao, cu, pe, be Ouro, cobre e chumbo Ao, cu, pe, be E a carga mais 3 e mais 1 é do ouro A carga mais 1 e mais 2 é do cobre E a carga mais 2 e mais 4 é do chumbo Então, para cantar para vocês Um dos extensivos do equilátero de Caxias do Sul Ao, cu, pe, be Ao, cu, pe, be 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 Ao, cu, pe, be Ao, cu, pe, be 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 Ao, cu, pe, be Ao, cu, pe, be 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 Ao, cu, pe, be Obrigado, gente E agora chegou a sua vez de cantar sem olhar a letra Com eles Ao, cu, pe, be Ao, cu, pe, be 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 Ao, cu, pe, be Ao, cu, pe, be 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 Ao, cu, pe, be Ao, cu, pe, be 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4 Ao, cu, pe, be Obrigado, gente Vocês são os amores Os óxidos anfóteros Gente, faltou um S ali, tá? Nos óxidos anfóteros Mas na parceria vocês não vão ligar pra isso não, né? Os óxidos anfóteros, eles reagem com ácido e com base Então o que acontece? Pra você tentar entender a lógica deles Tu pensa numa reação de neutralização Onde alguma coisa ácida Reage com alguma coisa básica Dando sal e água Se eu tiver um ácido Ele reage geralmente com óxido básico Dando sal e água É por isso que o óxido anfótero Tá pintado de rosa ali Porque ele vai estar se comportando Como um óxido básico E se eu tiver uma base Ela reage geralmente com óxido ácido E por isso que o óxido anfótero Tá pintado de azul ali Porque ele tá se comportando Que nem um óxido ácido E como o óxido anfótero Reage tanto com ácido Como com base Ele tem dois comportamentos Isso gera o nome dele Anfiteros Anf de dois Por exemplo Anfbio Quer dizer Anfíbio Duas vidas E anfóteros Dois comportamentos Então pra você não esquecer Esse comportamento dele Já que o nome também É difícil de esquecer Você vai cantar uma musiquinha Que é o óxido anfótero Tá maluco Tá doidão Reage com ácido Base E com água Não Tu tem que destacar essa parte Que é com água Não Porque geralmente O óxido reage com água Se eu pegar o óxido ácido Ele reage com água Formando um ácido O óxido básico Reage com água Formando uma base E o óxido nêutro E o óxido anfótero Não reagem com água Então apesar do óxido anfótero Reagir com ácido e com base Com a água Ele não reage Então essa música Ela tem cinco ritmos Que ela começa bem devagar E vai para um ritmo Muito rápido Eu confesso que A quinta velocidade Eu não consigo Mas o terceirão B Do Energia De Balneário Camboriú Conseguiu À cinco velocidades E agora Eles vão cantar Para vocês E você em casa Treina Tenta decorar a música Que depois Você vai cantar com eles Sem olhar a letra da música Valendo então? O óxido anfótero Tá maluco Tá doidão Reage com uma São base E paga não E paga não E paga não O óxido anfótero Tá maluco Tá doidão Reage com uma São base E paga não E paga não E paga não O óxido anfótero Tá maluco Tá doidão E agora sim a letra Cantando junto com o terceirão Do Energia de Balneário Camboriú Cantando juntos com a raça E para a água não E para a água não O morte egio é o um pode Ahō tá maluco E para a água não E para a água não Reagem com a sapa Ah methods and useote Existem quatro tipos de reações. Existe a reação de formação ou síntese, a reação de análise ou decomposição e a reação de simples troca ou deslocamento. E ainda a reação de dupla troca. Na reação de simples troca ou deslocamento, que é a que você está enxergando aí, repare que tem que ter uma substância composta, A, B, mais uma substância simples, que é o C. E há uma simples troca. Por exemplo, o A trocou o B pelo C. Quando que essa simples troca, essa reação vai ocorrer? Somente quando a substância simples, que é o C, for mais reativa. Por exemplo, se eu pegar a fila dos amitais, existe uma sequência que é muito parecida com a eletronegatividade, que para você decorar essa sequência, basta você lembrar da seguinte frase. Fui ontem no... Repara que o nitrogênio está com um X ali, já explico por quê. Clube Brasil. E só comi pizza hut. O que quer dizer isso? Que o flúor é o cara mais reativo que tem, o elemento mais reativo. Então, a simples troca ocorre, geralmente, se o elemento for... Se o elemento é C ali, for o flúor. Repara que o nitrogênio vai ser uma exceção, tá? Porque quando ele está formando uma substância simples, que é o N2, ele fica muito estável. Por culpa da tripla ligação, e aí isso não ocorre. Então, infelizmente, tem que decorar essa sequência aqui, tá? Agora, a pior parte é quando forma a fila de reatividade para os metais. De forma geral, tu pode decorar aqui o grupo 1, grupo 2, alumínio. A maioria dos metais, hidrogênio e nobres, metais nobres, formam essa fila de preferência. Onde o grupo 1 é mais reativo. Se você não lembra quem são esses caras, eu posso colocá-los aqui para vocês, tá? Então, por exemplo, do grupo 1 é o Lítio, Sódio, Potássio, Rubídeo, Césio e Frâncio. É o grupo 1 da tabela periódica, tá, gente? Então, a gente já tem uma frasezinha que a gente usa lá também, que é Ali nas cartas roubadas, coisas francas. Só lembra que o Frâncio, ele é radioativo, e às vezes ele pode não aparecer nessa sequência. Então, muitos livros começam pelo próprio Césio, tá? O grupo 2, que está de azul ali, ele vem depois do grupo 1 na ordem de reatividade e vai de cima para baixo. Então, o mais reativo é o que está embaixo, que é o rádio. Só que como ele é radioativo, geralmente ele não vai aparecer, por isso tem um X nele. A frase que a gente usa para lembrar do grupo 2 é Bela, Margarida, Casous, com o Sr. Bartolomeu Ramos. Mas o berílio, que é o do Bela, e o rádio ali, que é do Ramos, eles dificilmente aparecem na fila de reatividade. E aí o mais reativo deles é o bário, o estroncio, o cálcio e o magnésio. Aí depois vem o alumínio e a maioria dos metais. A maioria dos metais é um grupo muito grande, tá? Então a gente vai botar só os principais aqui, que vai ser manganês, zinco, cromo, ferro, cobalto, níquel, estanho e chumbo. E para tu tentar decorar a ordem deles, porque eles podem perguntar Quem que é mais reativo, zinco ou ferro? Aí tu responde zinco. Quem que é mais reativo, ferro ou chumbo? Aí tu responde ferro. Então essa ordem de reatividade é Meninas em crescem felizes, como ninguém, sem problemas. Repara que o sem é com N ali, tá? Porque é com estanho, né? Que é S e N, sem problemas. Tudo bem? Depois tem o hidrogênio E existem alguns metais que são menos reativos que o hidrogênio. Então são metais que praticamente não reagem. Que são as tuas joias, por exemplo, que são feitas de cobre, prata, ouro, platina. Então o que acontece? Esses metais verdes aqui, tá? É o antimônio, o bismuto, o cobre, o mercúrio, prata, paládio, platina e ouro. E para decorar a ordem deles, você pode dizer a frasezinha que está aqui. Que é Sabrina e Bianca cozinharam hortifruti grangeiros, agrotóxicos, podres, para tu almoçar. Cara, eu sei que foi um pouco forçado essa frase, mas é o que a gente conseguiu fazer, tá? Desculpa aí, gente. Espero que ajude vocês. Agora vamos para a reação de dupla troca. Gente, agora com vocês a reação de dupla troca, tá? A reação passada era simples troca. Essa é dupla troca. Repara que eu tenho dois casais aqui, tá? O AB mais o CD. Então, vai haver uma troca entre o A e o C. Repara que o A vai ficar com o D e o C vai ficar com o B. É como se eles trocassem, né? Fizessem uma dupla troca. Tipo uma troca de casais, né? Para isso ser verdade e poder realizar essa reação de dupla troca, um dos produtos precisa ser insolúvel ou volátil ou mais neutro. Tem que ser alguma dessas coisas. O que a gente vai ver que é a parte mais difícil é quais são os insolúveis. Então, existe uma tabela de solubilidade gigante, tá? Em água a gente está falando, essa tabela de solubilidade. E aí eu teria que decorar todos esses caras aqui. E eu não consigo nem ampliar muito essa tabela, porque senão ela não ia caber no meu slide, mas ela é gigante, assim. A mesma coisa se eu tentar trocar a tabela. As tabelas são muito grandes e você pode encontrar essas tabelas de solubilidade na internet, em qualquer lugar. Só que elas vão mostrar todos os ânions e todos os cátions que são solúveis, parcialmente solúveis, e nem sempre são eles que caem no vestibular. Então, quais são os principais ânions e quais são os principais cátions que caem no vestibular e você tem que saber se eles são solúveis ou não? Para a gente matar essa questão, eu criei uma tabela, tá? Por mim, a responsabilidade dos ânions que mais caem no vestibular. Como você pode ver agora, tem a tabelinha aqui com os principais ânions. Por exemplo, nitrato. Todos eles são solúveis. E o nitrato eles amam no vestibular. Acetato. Todos eles são solúveis, tá? Na verdade, existem duas exceções. Por isso que eu não botei todos. Mas as exceções desse cara nunca caíram no vestibular. Então, não vai ser agora que vai cair. Então, para nós, nitrato e acetato é sempre solúvel, sem exceção. Além disso, os cloreto, brometo, iodeto e sulfatos, a maioria são solúveis, tá? Se aparecer cloreto de sódio, que é o sódio de cozinha, se aparecer brometo de prata. Cuidado! Brometo de prata vai ser insolúvel. Ah, mas como é que eu sei? Se aparecer um desses caras que estão ali nos insolúveis, cobre, prata, chumbo e mercúrio, eles são insolúveis com cloreto, brometo e iodeto. Sulfato. A maioria dos sulfatos são solúveis. Então, se aparecer sulfato de cobre, sulfato de zinco, sulfato de ferro, são solúveis. Agora, se aparecer sulfato de cálcio, cuidado, tá nos insolúveis. Entenderam? Se aparecer sulfato de estrôncio, tá nos insolúveis. Então, esses são os que tu tem que saber, tá? Os demais ânions, tipo carbonato, fosfato e quase todos os outros, eles só vão ser solúveis com o grupo 1 e amônio. Os demais são insolúveis. Você consegue entender essa tabelinha? Eu sei que é um pouco difícil, então, a gente vai bolar uma musiquinha pra tentar facilitar a sua vida. E a música, ela só vai ressaltar a tabela, que vai dizer assim, ó, os nitratos e acetatos são solúveis, todos. Pra nós não tem exceção. Alcalinos e amônio também são. Alcalino, que é o grupo 1. E o amônio, que é o cátion. Monovalente, NH4, tá? Geralmente, tu encontra com NH4 mais 1. Então, os alcalinos e o amônio são sempre solúveis, todos. Os cloretos, os brometos e odetos e sulfatos são os que têm exceção. Na verdade, é exceções, né? Mas é só pra poder rimar com são. Exceção, são. Então, cloreto, brometo e odeto e sulfato, eles são solúveis. Mas tem exceção. Qual que é a exceção do cloreto, brometo e odeto? Cobre, prata, chumbo e mercúrio. E qual é a exceção do sulfato? Prata, cálcio, estroncio, bar e chumbo. Que é o segundo amarelinho, né? Que nós vamos, em vez de falar prato, cálcio, estroncio, bar e chumbo, a gente vai falar a gente cagou estroncio, bar pela bunda. Então, com vocês, o extensivo de Itajaí, do Energia, vai cantar a musiquinha pra vocês. Os nitratos e acetatos são solúveis. Todos, alcalinos e amônios também são. Todos, os floretos, os brometos e odetos. E sulfatos são os que têm exceção. Cobre, prata, chumbo e mercúrio. Cobre, prata, chumbo e mercúrio. A gente cagou estroncio, bar pela bunda. E agora, você já sabe, é a sua vez de cantar a musiquinha junto com a energia lá de Itajaí com o pessoal do extensivo, tá? Estão preparados? Então... Valendo! Os nitratos e acetatos são solúveis. Todos, alcalinos e amônios também são. Todos, os floretos, os brometos e odetos. E sulfatos são os que têm exceção. Cobre, prata, chumbo e mercúrio. Cobre, prata, chumbo e mercúrio. A gente cagou estroncio, bar pela bunda. Aê! Gente, vamos lá então. Última matéria do nosso vídeo é sobre gases. Existe uma equação, que é a equação de Clapeyron, que é PV igual a NRT. Muito conhecido como Professor Vespa, não rejeita tarada. Do que ocorre? Esse P significa pressão, que é dado em ATM. O V quer dizer volume, que é dado em litros. O N é número de mols, que é dado em mols. O R é uma constante, chamado constante universal dos gases, que é 0,082. E o T, que é a temperatura, dado em Kelvin. Cuidado que, nessa forma, a temperatura tem que ser sempre em Kelvin. Agora, o que acontece? Se tiver o mesmo número de moléculas dentro de um sistema, quer dizer, o mesmo número de mols de moléculas, o N e o R ficam constantes. E disso pode surgir uma equação, que é chamada equação geral dos gases, chamada de PVT igual a PVT. Por exemplo, se eu tenho uma pressão, volume e a temperatura inicial, e eu modifico a pressão e o volume, eu tenho como calcular qual é a temperatura final, que é o P2, V2, T2. Até nesse caso, cuidado, que a temperatura também tem que ser sempre em Kelvin. A pressão e o volume não precisam ter uma unidade específica, mas elas precisam ser iguais. Se tu usa volume em litros de um lado, tem que usar o volume em litros do outro lado, obrigatoriamente, senão não vai fechar o cálculo. Agora só tem um detalhezinho. Existe uma lei, que é chamada a lei de Boyle-Mariot, e a lei de Boyle-Mariot diz que a transformação isotérmica, para quem não sabe isotérmica, é a temperatura constante, então se pode cortar a temperatura naquela formulazinha do PVT igual a PVT, que vai ficar só PV igual a PV. Essa relação é mais importante que as outras, a lei de Charles e de Gay-Lussac, porque essa transformação é uma transformação que é inversamente proporcional. Quando tu aumenta a pressão, tu diminui o volume, e vice-versa. As outras são diretamente proporcionais. Então, essa eles cobrem prova, inclusive com o nome e tudo mais, tá? Então é legal saber que Boyle-Mariot, a temperatura é constante. Então, com base nisso, a gente criou uma musiquinha, e essa musiquinha diz mais ou menos o seguinte, tá? Hoje tem química fuder, vamos aprender a calcular o PVT. Hoje tem química fuder, PVT é igual a PVT. Diz aí, Boyle-Mariot, que a temperatura está constante. Lembra que é PV igual a PV, porque a temperatura é constante, né? Você vai repetir isso duas vezes, e vai continuar. Hoje tem química fuder, vamos aprender a calcular o PVT. Hoje tem química fuder, PVT é igual a PVT. Então, com vocês, o pessoal de Caxias, lá do extensivo, tá? Que pertence ao cursinho equilátero, eles vão fazer a gentileza de cantar essa musiquinha pra gente. Com vocês, o pessoal de Caxias aí cantando. Hoje tem química fuder, vamos aprender a calcular o PVT. Hoje tem química fuder, PVT é igual a PVT. Diz aí, Boyle-Mariot, que a temperatura está constante. Diz aí, Boyle-Mariot, que a temperatura está constante. Hoje tem química fuder, vamos aprender a calcular o PVT. Hoje tem química fuder, PVT é igual a PVT. Uou, obrigado, Boyle-Mariot. E agora chegou a sua vez de cantar junto com o pessoal de Caxias, lá do equilátero. Mas eu não estou preparada. Não, tá sim, tá sim, tá? Mas detalhezinho, sem a letra, como se você estivesse na sala de aula lá. Preparados? Então, valendo! Hoje tem química fuder, vamos aprender a calcular o PVT. Hoje tem química fuder, PVT é igual a PVT. Diz aí, Boyle-Mariot, que a temperatura está constante. Diz aí, Boyle-Mariot, que a temperatura está constante. Hoje tem química fuder, vamos aprender a calcular o PVT. Hoje tem química fuder, PVT é igual a PVT. que o PVT é igual a PVT é igual a PVT. Obrigado, gente! Gente, parabéns! Se vocês chegaram até aqui, é porque vocês são guerreiros e merecem passar em qualquer vestibular do mundo inteiro, no curso que você quiser. A partir de agora viram os erros de gravação, então você não é obrigado assistir essa parte. E se vocês chegaram até aqui, por favor, dá um like, se inscreve no canal, isso vai me ajudar a fazer mais vídeos como esse ou até melhores. Valeu, gente! Até mais! Tchau! Tchau! N3 Sulfato Eu colei o sulfato? Puta merda! Vamos de novo! Desculpa, gente! Sorry! Tá, bora então! Eu não vou cantar de novo! Por favor! Então vai! Pô, sou, no favor! Hey, hey, hey! P, O, sou, no favor! P, O, 4! O, 4! Será que eu não vou conseguir gravar e cantar, meu Deus do céu? Tá, pera! Concentração! P, O, 4! Todos os tirados de pico, os tirados de pico, o direito do que brinco! Então valendo! P, O, 4! P, O, 4! P, O, 4! Querem que eu puxe isso? P, O, 5! P, O, 5! Então vai! Álcool, bebê! P, O, 5! Doidão! Reage com o astroxin e com ela não! E com a água não! E com a água não! Tá! Segura, segura! Preparados? Chuuu! Sim! Álcool, bebê! P, O, 5! P, O, 4! E com a água não! Reage com o astroxin e com a água não! Para, para, para! Para, para! Para, para! E com a água não! Para! Cara, tem que ser muito devagar a primeira! P, O, 5! Tem que ser bem devagar! Bem devagar! Cara, tira esse lixo dele! P, O, 5! Vamos, os dois! P, O, 5! P, O, 5! P, O, 5! P, O, 5! câmera lenta valendo o ódio E aí 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 Ah, vou ter que zoar E depois eu vou te chamar, amor Ah, vou ter que zoar E aí E aí Obrigado.